No começo da história Ele fez o cosmo na natureza E eu e você Porque Ele me amou Foi por amor Tudo Ele criou Tudo Ele fez O Criador do céu É soberano e perfeito A luz que Ele é O universo iluminou A vida veio dEle Pra Ele tudo voltar Parece um sonho Quão poderoso Ele é Ele é grandioso Eterno, divino Dono do céu Ruge como um leão É poderoso Maior que o universo Deus amoroso Deu Seu Filho Pra morrer por nós Ele é justo Me defende De oposição Meu protetor O Criador do céu O Criador do céu É soberano e perfeito A luz que Ele é A luz que Ele é O universo iluminou A vida veio dEle Pra Ele tudo voltar Parece um sonho Quão poderoso Quão poderoso Ele é Deus maravilhoso Eu admiro a Sua glória Deus, Tu não mudas Tu és o mesmo Hoje, ontem, pra sempre Amém Tu és o mesmo Hoje, ontem, pra sempre Amém Tu és o mesmo Hoje, ontem Pra sempre Amém Pra sempre Amém Amém Amém